Fala meus amiguinhos aqui do Atá, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? O pessoal que acompanha o nosso canal aí Viemos aqui fazer mais um vídeo e hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, não vou falar apenas de internacional E sim vou falar da dupla Grenal Para vermos os erros e acertos, o coração como está, as dificuldades de classificação contra times fracos E saber qual a perspectiva das duas equipes para a próxima fase da Copa do Brasil Dentro daquilo que eu vi nas partidas ontem, eu assisti o Internacional inteiro, o jogo do Inter contra o CSA E assisti o segundo tempo do Grêmio até o final, até terminar a partida Pessoal, começamos com o Inter, que foi o jogo que eu vi inteiro, com o nosso Colorado Eu falei nos outros vídeos atrás a questão de subir a régua Que quando sobe a régua, o teu time automaticamente sobe E o Inter faz isso literalmente Porque o Inter vinha jogando galchão e vinha capengando no galchão contra Caxias e Ipiranga Contra até próprios outros times mais fracos Se não me engano, a Imoré, a Vomburgo O Zequinha teve dificuldades contra esses outros times também E a régua era lá embaixo Ok? O Internacional começou a Copa do Brasil ali contra o CSA A régua se manteve lá embaixo, teve dificuldades Começou a Libertadores também A régua lá embaixo e as dificuldades vieram No combate brasileiro a gente já pegou um time que vem muito bem Que é o Fortaleza Dois times muito bem Fortaleza e o Flamengo Que independente da fase que está ou passa O Flamengo é o Flamengo Pelo elenco, pelo técnico, pelo dinheiro Por tudo que o Flamengo pode oferecer à sua torcida E dentro de campo com o time que tem Então o Inter levou o Flamengo como uma régua mais alta E até o próprio Fortaleza é uma régua um pouquinho mais alta O Inter aumentou a régua e conseguiu bater de frente Igual para igual Resumindo O Inter enfrenta times de terceira, quarta divisão Como foi a questão do Caxi e do CSA E passou dificuldades Se igualou a esses times Não fez valer a camisa, a força E a sua grandiosidade de clube Quando enfrentou os times da primeira divisão O Flamengo já subiu a régua e acabou vencendo até o jogo E até fazendo uma bela partida O Antigo Inter mais uma vez enfrentou o CSA Na segunda partida e precisava apenas empatar Linda a festa da torcida do CSA Muito bonita, muito bonito o apoio Foi legal, parabéns à torcida alagoana Mas o Inter, por ele mesmo, consegue colocar em situações bem difíceis Não consegue empurrar o CSA para trás Independente se é lá ou aqui, não conseguiu nem no Brasil E lá onde a gente tem, imaginou depois da partida contra o Flamengo Que o Inter ia se estabelecer naquele patamar E ia daqui a pouco até fazer melhor Mas não, não foi o que aconteceu O Inter acabou errando gols Errando gols no começo da partida O Alemão não fazendo por merecer a titularidade Errou um gol Errou um gol que fez até certo no lance Mas acabou errando Alan Patrick também errou um gol logo a um minuto de jogo Também não pode errar Mas enfim E os caras lá deram um chute de fora da área do meio da rua E o nosso goleiro aceita Ok, falha do goleiro Depois ele se redimiu Pegou dois pênaltis Parabéns ao Kehler Mas falhou no gol Foi ele que nos colocou naquela posição Pela falha dele Que o chute foi de muito longe Era defensável O Inter conseguiu no início do segundo tempo Empurrar um pouco o CSA Conseguiu meter uma pressão no CSA Conseguiu um empate E teve chances de virar Com Alan Patrick Que o zagueiro O zagueiro Foster Estirou de um gol O zagueiro do CSA Teve outros dois lances Contra Que o Maurício O Maurício também errou Acho que o Fabio Campanhar O Gustavo Campanhar Deu um chute fora da área também Que o goleiro defendeu O goleiro dele foi um excelente goleiro Fez uma bela partida Defendeu Ali pintar Quando o CSA acabou achando o segundo gol Novamente numa falha do Inter Do Igor Gomes Que tem E está com crédito Mas a jogada foi até bonita depois O CSA fez o 2x1 O Inter Novamente passou a dar sufoco no CSA Até propriamente o Mano Menezes Ia fazer uma outra mudança Ia botar o Taúl Lara E foi bem na hora do gol Ele voltou atrás E acabou botando o Matheus Dias Até para bater o pênalti Que o Matheus Dias é um excelente Batedor de pênalti Então o Inter conseguiu Conseguiu empurrar para trás Mas não conseguiu o gol Devido a grande atuação Do goleiro do CSA Mas enfim Os pênaltis desviaram E o Inter conseguiu passar Graças a Deus Passamos Mas passamos também vergonha Porque o Inter não pode passar dificuldade Contra o time de CSA Vergonha também passou o Grêmio Nosso co-irmão aqui também Fez 2x0 em Natal E no jogo de ontem Não sei se foi Apesar de todos os desfalques Que o Grêmio tem Todas as dificuldades Que o Grêmio vem enfrentando O Grêmio parece ter caído Numa mesmice E o engana-bobo Enganou o bobo mesmo Do gauchão Que é o gauchão Que é o engana-bobo mesmo A torcida do Grêmio Não vem a pensar Eu como o Colorado Eu assisti o jogo do Grêmio No segundo tempo Contra o Cruzeiro E ontem assisti O segundo tempo Contra o ABC E realmente Muita dificuldade É de chorar É de chorar Renato enfrentando Dificuldades De escalar o time O time tecnicamente Muito mal E ontem até rolou Um pouco de soberba Porque achou Que ia passar Por um ABC Com facilidade E o ABC veio Com o time Reserva Reserva contra o Grêmio E vencia por 1x0 E aos 40 minutos Deu uma bola na trave Que podia ter levado O jogo para os pênaltis Então o Grêmio Correu riscos Sim Contra um ABC Fraco O ABC está na série B Se eu não me engano Cara Não pode O Grêmio Do tamanho do Grêmio Também passar a dificuldade Depois de ter o resultado Em Natal Por 2x0 E passar o sufurco Que passou ontem Dentro da arena Dias Aí Daí a gente Traz para a série A Do Brasileirão O Grêmio Difícil hein Difícil a situação Do Grêmio Com esse time Se não voltar Cristaldo 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 não Se não voltar O meio campo Os tenores Que estão machucados Ali Carbagio O PP Se não voltarem Esses jogadores O Grêmio Vai passar Muita dificuldade Na série A Está bem difícil Está horrível A situação Então assim Passou ontem Pela camisa Pela camisa No final acabou Empatando o jogo E passou Mas também Passou vergonha Igual ao Internacional Então assim Os times gaúcha Do Plaginal Passando vergonha Para se passar Para a próxima fase Da Copa do Brasil E agora Agora não tem mais time bobo Temos quem ali De time menos Tecnicamente Desfavorecido O América O Sport O Sport Recife E o Fortaleza Não diria que o Fortaleza É um time Tão fácil assim não Atlético Paranaense Vem sendo um dos maiores Clubes do Brasil Nos últimos anos Atlético Munique Está mal Se cagou Passar do Brasil De pelotas O Flamengo Fez valer Depois de ter Depois de ter perdido Meteu uma goleada Grande No Maringá O São Paulo O Santos O Cruzeiro Mas são clubes grandes Mas do Plaginal Vamos lá Que vocês vão ter que melhorar Bastante Para passar para a próxima fase Agora Independente do adversário Que vier Vamos lá Se inscreva no nosso canal Manda um atalike Para nós Compartilha Comente Vê se você concorda Não concorda Se você é colorado Se você é gremi Se você é torcedor De outro time também Está bom Conosco aqui E venha Venha acompanhar o nosso canal Que está bem legal Queremos crescer logo aqui Para dar mais conteúdos Para nós termos tempo Para fazer mais conteúdos Para vocês Conteúdos bem legais Está ok pessoal Um abraço E até mais